Eu quero saber como que foi o trabalho da Solarte aqui na Associação Comercial. Boa tarde, eu já tenho uma amizade há muito tempo com o Arthur, a gente conhece o trabalho dele, ele já fez trabalho para mim na minha residência, do meu irmão e tudo mais. A gente procurou a Solarte para a gente ter uma certa economia de energia, aqui na cidade de Turama a energia não é barata, a CEMIG explora muita gente. E a gente, como a gente já conhece o trabalho dele, optamos pela Solarte. E hoje a Associação está conseguindo economizar, Ricardo? Ah sim, a Associação Comercial hoje está tendo uma economia aí na faixa de uns 80, 90% na sua conta de luz. Vale muito a pena o investimento então? Vale sim, é uma boa, uma energia limpa, renovável, que não custa nada para a gente, está aí o sol todos os dias, com certeza vale muito a pena. Foram instaladas as placas aqui em cima mesmo da Associação? Isso mesmo, a gente fizemos uma usina aqui que gera em média de 1.800 kW mês.